E aí, torcedor Tricolor, tudo bem com você, rapaz? Então, o destino de John Ayres está definido? E aí, vai jogar no Fluminense? Vou te contar nesse vídeo, então assista esse vídeo até o final pra você saber o que vai acontecer com o John Ayres, né? Galera, também vamos falar sobre nosso querido amigo e querido ídolo, Frederico Chaves Guedes, rapaz, que deu uma entrevista e ele foi perguntado ali sobre a postura do Fluminense perante o Barcelona de Goiakil. Então, o que nós podemos esperar e o que vai acontecer? O Fred falou e aqui nós vamos falar também, obviamente, e você vai ser informado, né? Antes da gente falar qualquer coisa aqui nesse vídeo, eu quero te pedir um favor, né? Que favor é esse, Tiago? Poxa, se inscreva aqui nesse canal, deixa o like também e ativa o sininho Tricolor para todas as notificações. Sério, todas essas coisas são de graça e você ajuda muito o canal Hora do Flu a continuar crescendo. Então, se você quer nos ajudar, por favor, se inscreva aí. O destaque é que estamos aí quase com 26 mil inscritos, cara. Então, vai ser de uma ajuda maravilhosa a sua inscrição e seja muito bem-vindo se você acabou de se inscrever e seja bem-vinda também. E bora falar de Fluminense. Larga o dedo nesse like e bora, né? Antes da gente falar e falar o que aconteceu com o John Ayres, pessoal, Vamos falar um pouquinho sobre o que o Fred, ele quis dizer em relação à entrevista que ele deu ontem, né? O Fred deu entrevista para o canal na Twitch da Comebol, né? Libertadores. E ele falou um pouco do que vai acontecer na partida contra o Barcelona de Guayaquil. Ou o que os jogadores querem... Vocês têm que falar o seguinte, pensar o seguinte. O que o Fred diz, ele é o capitão. Então, é o que mais ou menos rola dentro do elenco do Fluminense. É claro que é aquilo que ele pode falar. Existe muita coisa que eles não vão trazer para nós, né? Vai ficar lá internamente e lá eles tentam resolver. Uma das coisas que deixa qualquer torcedor ou deixou qualquer torcedor do Fluminense preocupado São as atuações do Fluminense e como os jogadores vêm se comportando nessas atuações, né? São partidas assim de... da gente ficar desesperado. Fluminense, o time parece que não corre muito. Não está buscando. É uma sensação estranha, né? Parece que o Fluminense é sempre na marcha lenta. Sempre na marcha lenta. Sempre... Você não vê uma imposição, uma correria. Você não vê nada disso. Você vê um time muito amarrado. Os próprios jogadores com uma sensação de estarem desanimados, né? Só vou deixar claro. Eu não sei se estão desanimados ou não. É claro que ali ninguém corre de sacanagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente vê dentro do campo, assim, sabe? Um semblante meio caído, um negócio meio esquisito, um clima meio de funerar. Nem parece que o Fluminense, né? Está classificado nas quartas finais tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. Então o Fred veio e falou o seguinte. Que o Fluminense vai pra cima dos caras, vai pra dentro dos caras. O que ele quer dizer? O Fred disse que o Fluminense vai fazer de tudo pra buscar o seu resultado dentro de casa, né? Eu vi muita gente falando assim. Pô, será que o Fluminense agora vai mudar a postura? Será que o Roger acordou? Viu que vai balançar o serviço? Viu que vai ser demitido? Será que ele vai fazer algumas peças? Algumas mudanças? E o Fluminense vai vir diferente? Vai vir ofensivo? Vai começar a jogar bola? Galera, aí eu acho que é especular demais, né? Até porque eu não sei se o Roger Machado tem capacidade pra fazer um time assim. Que jogue melhor do que vem jogando, né? Então eu acho que o que o Fred quis dizer, galera. Esse negócio de vamos pra cima dos caras, vamos pra dentro dos caras. Eu acho que o que ele quis dizer, na realidade, é que eles vão buscar a vitória. E que eles vão buscar o resultado positivo. Não acredito numa mudança de postura do Fluminense. Pode acontecer, né? Deixar claro. Pode acontecer. Como também aconteceu contra o River Plate, né? O Fluminense vinha muito mal. Estava passando um momento bem complicado. Aí contra o River Plate começou a jogar uma bola que até hoje a gente não viu mais, né? Ganhou o River Plate lá no Monumental. Foi realmente algo incrível. Pode acontecer do Fluminense realmente vir e atuar muito bem no jogo contra o Barcelona de Goequil. Mas também pode acontecer o que já vem acontecendo regularmente, né? Que é um time meio apático. Que não consegue se encontrar ali dentro do gramado. E não consegue performar melhor. Não consegue fazer uma boa partida, né? Bom, não acredito que o Fluminense vai ser um time ofensivo em cima do Barcelona de Goequil. Não acredito nisso, não. Acredito que vai ser a mesma coisa. Vai ser Fred, vai ser Nenê, vai ser Gidio. Vai ser, sabe, aquele mesmo esquema de jogo. Aí depois vai tirar o Fred, vai colocar o Abel, vai tirar o Nenê, vai colocar o Ganso. Entendeu? Mas que essas coisas que vão acontecer. O Fluminense vai tirar o Nenê e vai colocar o Casares, né? Aí tira um ponto e bota outro ponto. Aí tira um volante, bota outro volante. Tira um zagueiro e bota outro zagueiro. Tira um goleiro, bota outro goleiro. A estrutura do time sempre é a mesma coisa com o Roger Machado. Não tem mudança. Então, não acredito que essa fala do Fred é uma fala de, pô, o time agora vai pra... Não vai. Já era pra ter ido, se fosse pra ir, né? Pode acontecer. Porque a gente sabe que na Libertadores, provavelmente o ânimo dos próprios jogadores vão ser diferentes, né? Os próprios jogadores, pensando na Libertadores, podem correr um pouquinho mais, né? Mas também não acredito numa mudança muito drástica, não. E eu acho que já ficou muito claro o que o Roger pode oferecer pro Fluminense. Agora, basta a diretoria do clube ver se isso é o suficiente ou não pra essa camisa aqui. Eu não acho o suficiente. Eu acho que o Fluminense tinha que atuar muito melhor. E você? O que você acha? Coloque nos comentários. E bora falar de John Ares, né? Galera! Pelo visto, foi decidido o destino de John Ares, pessoal. E olha que engraçado. Quem falou não foi ninguém do Fluminense. Não foi nada, né? Obviamente que essa informação foi dada exclusivamente pelo André do Sentimento Tricolor. Só que agora, a confirmação da mesma foi dada ali pelo técnico do Independente Santa Fé, né? E disse que o jogador realmente fechou com o Fluminense. John Ares chega no Brasil nessa sexta-feira para assinar com o Flusão. Então, vai ser jogador do Fluminense o John Ares, né? E é claro que a gente tem que falar várias coisas aqui. Eu acho o jogador muito promissor e acho que ele pode ajudar muito o time do Fluminense, tá? O John Ares. Só que ele não vai poder jogar contra o Barcelona de Guayaquil no jogo de volta também, não. Tá bom? É nem o jogo de ida e nem o jogo de volta. Porque tu deve estar pensando. Peraí, Tiago. Se ele está chegando sexta-feira, se a gente treinar ele, na quinta-feira que vem, ele vai jogar lá, né? Em Guayaquil. Na Ananina, não. Por quê? Porque o tempo de inscrição já acabou. O que pode acontecer é o seguinte. Fluminense se classifica contra o Barcelona de Guayaquil, que é o que a gente está torcendo aqui loucamente para que aconteça. Voltarmos aí a semifinal da Libertadores vai ser muito interessante. Aí, ele sim vai poder ser inscrito, né? Ele mais dois jogadores para a semifinal, caso o Fluminense se classifique. Então, não vai atuar contra o Barcelona de Guayaquil ainda assim. Tiago, então vale a pena trazer um jogador, já que ele não vai jogar as quartas finais da Libertadores? Galera, Fluminense, ainda bem, graças ao bom Deus, não disputa só a Libertadores, né? Tem a Copa do Brasil, tem o próprio Brasileirão, que está me deixando aqui, ó. Ó, o Brasileirão, gente, a gente tem que acordar para esse campeonato brasileiro, rapaz. Senão a gente vai pagar muito caro lá no final, eu estou avisando. Então, ter jogadores de qualidade, como o próprio John Arias, eu acho que vai ser bom também para o Brasileirão ir para a Copa do Brasil, além de uma Libertadores, caso o Fluminense classifique para as semifinais, né? Bom, acho que é um jogador que a gente viu que a gente precisa de um John Arias, porque em vez de contar com o Luca ali, a gente botava o John Arias, né, velho? É totalmente diferente. Você viu o último jogo contra o América Mineiro. Luiz Henrique sentiu problema, Biel gripado, aí a gente cai para o lista machucado, aí estava difícil. Aí o que que acontece? Você tendo o John Arias, você não vai precisar usar o Luca, que eu acho até um absurdo você ter um Luca hoje no elenco do Fluminense. Para mim é um absurdo, para mim é um absurdo. Um time grande, gigante, maravilhoso, lindo, poderoso, gigantesco. Aí, atacante de Luca. Pô, irmão, cara, isso é broxante de uma maneira tão esquisita. Não, não combina, gente. O Luca não era nem para ter vindo, na minha visão, né? Então é isso. Nós vamos ter mais uma opção e mais uma peça. Então o destino de Arias foi definido e ele vai jogar no Fluminense. Salário na casa dos 200 mil, né? Já estão falando que o contrato dele vai até o final de 2022, né? Não 2024, mas calma. Quando tiver todas as informações certinhas, eu vou trazer para você aqui. Mas o importante é que o próprio técnico do Independência Santa Fe já falou que o jogador fechou o Fluminense e está vindo para o Brasil nessa sexta-feira para assinar contra o Trigolô, né? Que bom, que bom. Coloca nos comentários o que você acha de John Ayres e de tudo isso que foi comentado aqui nesse vídeo. O Fluminense vai para cima contra o Barcelona de Goiakil. Bom, vamos esperar. Beijo no seu coração. Seu Thiago Ferreira e esse vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.